Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje, sem microfone externo, com o aparelho do jeito que sai da caixa, eu gostaria de mostrar para vocês um teste de câmera de vídeo, gravando em 4K, com 30 frames, com o iPhone 14 Pro. Esse início de vídeo eu estou com a câmera frontal, agora eu vou tentar aqui na varanda mesmo me colocar em outra condição de luz, eu estou com, até mostrar para vocês, a luz natural vindo ali, e aí a imagem está muito legal, uma coisa que eu percebi, que foi amplamente divulgado, a questão de foco na câmera frontal ficou bem legal, e o nível de detalhes também que eu consigo ver, tanto nas fotos quanto nos vídeos, realmente teve um salto incrível, melhorou bastante. Agora vamos tentar mudar aqui a condição de luz para ver como é que fica. Bom pessoal, agora esse é o resultado contra a luz, totalmente contra a luz, então essa é a imagem que nós temos, tem muito reflexo aqui na tela mesmo, me parece bem interessante a imagem. Agora vou rodar um pouquinho aqui, e agora só tenho luz vindo desse lado aqui do rosto, estou deixando de olhar para a câmera para poder ver na tela como é que fica, mas estou bem satisfeito, essa câmera frontal realmente mudou muito, está bem interessante em várias condições de luz, dá para ver que ela se sai super bem. Então está aprovada, bem melhor, para vocês terem uma ideia, eu não conseguia usar a câmera frontal do antigo iPhone, e são poucas as câmeras frontais que eu consigo usar para gravar vídeo, e estou gostando bastante do resultado aí do iPhone 14 Pro. Agora vamos para as câmeras traseiras. Bom, a câmera traseira em 1x, né, o resultado é esse daqui, se colocar 0.5, ó, realmente pegou até o mosquitinho passando na janela, mas realmente, ó, fica bem mais amplo, ó, se eu colocar a mão aqui perto, já começa a sair, então realmente fica com o ângulo super aberto. Agora o que eu gostei bastante, esse recorte em 2x também, está bem interessante, ó, e por fim o recorte, o zoom em 3x, tá? Dá para chegar um pouquinho mais longe? Dá, só que aí eu não estou usando mais o zoom óptico, eu chego em 3x aqui, aí tem que segurar mais firme, né, mas bem interessante, ó, fica com uma visualização bem legal. Então, essa aqui é, esse é o visual que eu tenho, né, para poder, ó, 3x, muda a câmera, dá para sentir claro, né, que ele muda a câmera, né? Muda até um pouco para cima, duas vezes, uma vez e 0.5. Agora vamos para a mesa simular um review para ver como é que ele fica, como é que ele se comporta. Bom, aqui está o modelo, né, que é o Galaxy Z Flip 4. Uma coisa que eu notei é que a distância mínima de foco aumentou um pouquinho, tá? Então, aqui, ó, eu não tenho mais o foco tão claro, eu preciso dar uma distância um pouquinho maior do que a que eu dava antes. De qualquer maneira, ó, dá para conseguir, assim, um desfoque bem interessante, só tem que tomar cuidado, ó, que não dá para chegar tão, tão perto quanto antes, tá? Então, é uma diferença aí que dá para perceber muito, de forma muito clara. O resto, acho que a definição fica bem interessante, dá para ver até a definição da minha mão, veja que chegando mais perto ela perde mesmo, tá? Então, eu estou, essa distância aqui eu conseguia filmar e fotografar com o iPhone 13 Pro, agora eu preciso um pouquinho mais, coisa de uns 10 centímetros, 5 a 10 centímetros mais distante para poder dar o foco. agora eu vou mostrar a mesa, né? Aqui, tentar mostrar o teclado, alguma coisinha mais de perto, para a gente poder entender, né? Como é que é, como é que estão, como é que está a diferença, né? De gravação de vídeo, ó, que eu mostro para vocês, ó. Então, realmente, fica com desfoque bem bonito mesmo na gravação de vídeo, mas quando você aproxima, ele não está com a mesma distância focal que a outra câmera tinha, tá? Aqui, abrindo para 0.5, dá para mostrar tudo, aqui a mesa mais completa e aqui em 1x, né? Você fica com essa visualização, mas está bem interessante, não dá para reclamar, é uma questão mais de adaptação, mas eu gostei bastante da qualidade de vídeo, eu achei muito interessante, mais interessante do que eu imaginava, mas é aquela história, eu já esperava um bom upgrade, mas realmente está mantendo a linha, está mantendo o bom nível das gravações de vídeo, assim, excelente, né? Ver a Apple mantendo e mostrando aí bons resultados e nas mais variadas condições de luz. Bom, pessoal, então é isso, o iPhone 14 Pro agora passa a ser a câmera principal do canal até pelo menos a chegada do S23 Ultra e chegando ao S23 Ultra vamos ver aonde que ele vai conseguir se destacar, o que ele vai conseguir entregar aí de imagens mesmo contra a luz, né? Esse tipo de imagem que eu costumo gravar por aqui e aí vamos entender se vale a pena utilizar o novo Samsung e ou ele fica como câmera secundária, porque é aquela história, parece que não, mas eu uso muito a câmera secundária também, tá? Então, é aquele revezamento que é saudável, né? Para quem trabalha com tecnologia e eu acho que vale a pena a gente conhecer a fundo as câmeras de todos os aparelhos para entender aonde cada uma consegue se destacar e entregar o melhor resultado, tá bom? Então é isso, pessoal, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!